Pulsar Fala aí pessoal, aqui é o canal de XM Trazendo mais um vídeo pra vocês de Minecraft E bom galera, dessa vez galera Eu vou jogar o Herobrine O desafio do Herobrine E é isso E tem uma coisinha que eu vou falar pra vocês Mas não precisava ter que falar, mas vou falar No último vídeo eu falei que eu ia gravar O Herobrine, o desafio do Herobrine E tipo, naquele serve que eu tava jogando O Block Party É... como fala? O Block Party Eu... Eu pensava que era naquele servidor lá Mas na verdade era esse, o carinha tá andando ali E na verdade era esse E era isso que eu ia falar pra vocês Então vamos entrar aqui na sala e eu já volto Beleza? Já volto então Bom galera, entrei aqui E eu vou tentar traduzir pra vocês O que o Herobrine falar, beleza? Meio com uma voz de louco, beleza? Então é isso, vamos lá Como se atreve a entrar aqui, idiotas Vão pagar por isso Vamos jogar um pequeno jogo Você vai ter que completar os meus desafios Tá, não vou falar com o baixo não Os vencedores vão partir e os perdedores vão morrer Vamos começar Pentebol Pentebol, beleza Peraí que eu tô no F5 Vamos lá Pentebol Ai, não posso tomar dano Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ah, pronto Prontito Pronto Pra fitar o quê? Um bolo Ai, meu Deus Eu não sei que eu vou tá bolo Eu não sei, mano Eu não sei Eu não lembro como gravar o bolo Porra Ai, meu Deus Eu não lembro, galera Eu não lembro como gravar o bolo Lá, vai, vai, vai Boa Boa Peraí, galera Vou aumentar o som aqui Aqui não tá com som, velho Eu acertei Eu ouvi o negócio aqui no meu ouvido Boa Agora tá muito alto Pronto Quase, velho Quase Pra fitar um repeater também Não sei Que merda Eu não sei, galera Eu não sei Eu sou muito burro Pra fitar as coisas Eu não sei Eu não vou nem tentar Porque eu não sei Repeater Eu não sei Boa Olha lá Sim Pedi pra fitar qualquer coisa Mas essas coisas eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei pra fitar essas coisas Eu não sei por quê Mas vamos lá, né Isso aí Última é Última é o seu pvp Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu não sou muito bom no pvp Mas tudo bem Vamos morrer Vamos morrer Eu sei disso Vai lá Ai meu deus do céu Que caramba Desafio, caramba Vamos ver Vamos ver quem vai morrer Meio difícil Eu vou tentar Não sei o que é o último Eu vou ver ganhando Eu tô achando Pra esse preto aqui Vamos ver Falei que ele ia ganhar Falei 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 Meu deus Ai Ai Vamos lá Ai Pula na lava Vai 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 Capanga Vamos lá Vamos lá Ninguém vai derrubar Ninguém vai derrubar Vamos lá Vamos lá Consegui Tá topo já Ah caramba Já da mãe Ai meu deus Morri Sabia velho Eu demoro pra ler Mano Olha Eu tô pulando E demoro pra ler É Cadê Aqui Cadê Aqui Cadê Porra Eu só não consegui Agora Eu tô muito ruim Eu tô muito ruim Eu só não consegui Porque os carinha Ficou na frente Atrapalhando Que merda Que merda Mano Que merda Que merda Que merda Que merda Boa trabalho! Tirei uma TNT do meu lado! Que merda! Que que era ela? Não sei Eu não sei o que é isso Ah! Cacete! Será que da tempo? Não vai dar tempo Vem! 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 Pra você ver Ai caramba! Posso sair não? Ai cacete! Vem! Volta! 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 Volta, volta. Volta, volta. Eu não trouxe o meu dedo de novo. Vem, 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 vem aqui você. Não, 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 não. Ah? Ah, tá. Ah! Nossa, velho, eu tô muito com uma parte. Eu olhei pra folha, mano, eu pensei que era as bigorna, mano. Pra pena, mano. É pena e negócio de arma. Ó o carinhão. Ó, ó. Ah, não. Vara, eu sei. Eu não sei o que fazer. Não é assim, né? Não é. É assim. Ah, meu Deus. Lembrei. Isso, boa. Não é assim. Ah, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai, vai. Eu tenho que ganhar essa merda. Não vou ganhar. Eu sei que não vou ganhar. Mas tipo, tá com o knockback. Esse negócio de ver. Deixa eu ver nada. Tem que ganhar esse negócio. Ih, olha lá. Vou mostrar, pelo amor de Deus. Vem porque você tá fazendo um ar aí, meu filho. Meu filho. Meu filho, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem. Cadê? Porra. Pronto, filho. Vem. É isso que eu quero. Vem, suca, filho. Hum. Isso aqui eu tenho que saber. Porra. Porra, velho. Porra. Vamos lá. Porra. Capitei 3 negócios já. Ai. Tem, tem. ninguém vai passar aqui, ai meu deus ai que camanga velha, capanga nossa mano, eu tô viciado nesse jogo velho quarta vez que eu jogo, eu já ganhei, já ganhei, eu juro que eu já ganhei agora as bigorna, vem, vem ai 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 as bigorna faz muito barulho vai ficar na frente o cabecinho ai, boa rosa, laranja, não, rosa era aquela ali, ficou doido ai que bonitinho, como os cara é burro isso aqui é agora, agora, ai não da pra pular mas eu não morri, eu não morri eu não morri cacete mano, eu já não morri nossa, quase que eu caio na lava oh, 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 oh vai deixar eu abrir mesmo? vai deixar eu abrir mesmo? vai deixar eu passar pança tô esquecendo de trazer pra vocês tô esquecendo de trazer pra vocês o que tem, os desafios mas eu já morri pra peidar, eu tô em quarta de últimos eu tô escrecendo desafios porque eu presto atenção muito aqui e nem esqueço de falar, mas vocês entendem que tá escrito né é fácil, né inglês é fácil, não é? e ai, Herobrine, beleza? Eu vou morrer já era, já era já era, eu vou morrer você sabe quem vai ganhar? Amito cadê o Amito mano? aquele ali ó eu morri ah, esqueci de traduzir caramba é ah, não porra e o conhecedor é Amito 08 e vão o que vai acontecer nos feredores os feredores vão ser desfrentados tchau e é isso peraí e é isso galera esse minigame que eu queria mostrar pra vocês então é isso galera é deem like no vídeo pra comentar é só porque eu sou ruim nessa merda só porque eu só porque só porque eu sou ruim não vai dar like não dá like é melhor, beleza? então é isso galera se você gostou do vídeo deixa um gostei se gostou bastante 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 favorito do vídeo isso ajuda muito na divulgação do canal beleza galera então é isso galera fiquem com um grande abraço até a próxima valeu e fui tchau tchau tchau